Hoje eu tô aqui para falar sobre a história do Mestrado Profissional em Ensino de Línguas da Unipampa, que teve as suas aulas iniciadas em janeiro do ano de 2014, mas essa história ela começa bem antes, lá pelo ano de 2008, quando houve toda uma aproximação dos professores da área de letras com a realidade da educação básica, a partir de um conjunto de atividades de formação continuada. Naquela época foi aplicado um questionário para esses professores que faziam parte da 13ª Coordenadoria de Educação do Estado, que envolve vários municípios de pequeno e de médio porte da região, na qual eles expuseram quais eram as suas demandas de formação, quais eram as problemáticas que eles gostariam que fossem abarcadas num curso de formação. Bom, lá pelo ano de 2010, 2010, então nós começamos uma especialização que se chamava Letras e Linguagens, coordenada pela professora Miriam Kelme, que eu considero como um embrião do Mestrado Profissional. Por quê? Porque os professores, alunos daquela especialização, eles deviam olhar para sua experiência de sala de aula, identificar as problemáticas, se voltar para a questão teórica, compreender teoricamente o que estava acontecendo lá e fazer uma proposta metodológica para intervir nessa problemática. Bom, eu identifico como esse grande embrião desde aquele momento. Depois dessa especialização que teve duração de dois anos, ou seja, exatamente o tempo da duração de um mestrado, houve a especialização em leitura e escrita que também estava focada nessa realidade das dificuldades identificadas nas questões de interpretação e de escrita, né? Das provas de avaliação que são feitas nacionalmente, né? Como prova Brasil, a própria questão do Enem, né? Todas essas avaliações externas que acabam mostrando os baixos indicadores, né? Do desempenho dissente na área da língua portuguesa, especialmente. Essa discussão, ela também estava acontecendo nacionalmente na área de avaliação, a qual esse mestrado está vinculado, que é a área de linguística e literatura no órgão regulador, que é aquele que autoriza e reconhece os programas de pós-graduação estricto senso, né? Que essa é a grande diferença, um programa lato senso como uma especialização não precisa desse órgão regulador, depende apenas da universidade, a oferta. Já para a oferta de mestrados e doutorados, é preciso passar por um conjunto de critérios, né? Um conjunto de indicadores relacionados à produção docente, à infraestrutura da instituição, à biblioteca, para que a CAPES, né? Que a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior autorize e reconheça esses programas como válidos no Brasil. Então, existia em 2011, né? Só um programa profissional na área de linguística e literatura no Brasil. E hoje, né? 2020, nós temos dez programas, entre os quais está o da Unipamp. Então, a Unipamp é bem protagonista nessa inserção e nesse fortalecimento dos programas profissionais na área. Entre todas as áreas do conhecimento, existem 867 programas, né? São 49 áreas do conhecimento na CAPES. Bom, então, em 2013, nós ofertamos uma terceira especialização que se chamava Linguagem e Docência, da qual nasceu, né? A área de concentração do nosso programa e ela já vinha a partir, né? Dos resultados identificados nas especializações anteriores. Nós submetemos uma proposta para a CAPES. Existe um sistema nacional em que as universidades submetem, que é a PCN, a avaliação de propostas de cursos novos. Nós submetemos em abril de 2013 e em julho de 2013, nós recebemos como retorno favorável à implantação do nosso programa e nesse parecer de retorno, eles colocam que o corpo docente tinha experiência em pesquisa, em extensão, em orientação, que o nosso, a nossa proposta curricular era adequada, era atualizada e era pertinente. O que, para nós, foi uma grande surpresa, porque várias universidades, às vezes, levam muitos anos até ter autorização da CAPES para poder começar um curso de pós-graduação estricto senso. E nós, na nossa primeira tentativa, nós obtivemos essa resposta favorável, que culminou no início das aulas em 2014. Também é importante destacar a aproximação do curso com o mestrado profissional em ensino de ciências, que também estava começando no ano anterior, em 2013, havia começado as suas atividades. E nós havíamos também recebido, no ano de 2011, a consultoria da professora Amanda Scherr, da Universidade Federal de Santa Maria. Quando a gente obteve a aprovação da criação do mestrado, não existia nenhum mestrado de natureza profissional no Rio Grande do Sul. Hoje, existe um programa que está localizado na região metropolitana e é ofertado por uma universidade privada. Então, a função social desse programa voltado para a docência foi muito importante e sustentou a justificativa da criação desse programa, já que a região, a metade sul do Rio Grande do Sul, só tinha programas de natureza acadêmica que podem ou não ter esse compromisso com a educação básica, mas, em geral, não tem.